Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Missão Wave e hoje vou falar pra vocês sobre algumas estratégias de iniciar bem um servidor, tá bom? A primeira estratégia aqui então é a mais conhecida, né? A mais prática que todo mundo usa Bastante gente usa na verdade, né? Que é você iniciar um servidor então farmando rua, quebrando galões aí nas peradas das ruas e pegando bastante peça, uma maneira fácil, rápida e prática de você conseguir Bastante peça, olha só, rapidamente consegui 250, então você pode aprender já as primeiras formas aqui como por exemplo a cela de cavalo, tem também o machado de ferro, o facão de ferro tem várias formas que dá pra você aprender já logo no começo, é fácil, rápido e prático essa forma Eu já prefiro iniciar um servidor de outra maneira, tá? Abrindo o mapa, assim que entra no servidor, já marca a ruína mais próxima possível no caso aí, uma ruína de sala amarela, tá bom? Chegando aqui, de sala verde no caso, né? Você entra na sala verde, já pega logo o cartão amarelo e vai abrindo as caixas já rezando, né? Pra que venha alguma coisa boa, pelo menos uma PPSH, né? Ou uma Tonsa aí, mais conhecida como Tonsa também A primeira arma do jogo, tá bom? Mas nem sempre a gente vai ter aquela sorte, né, Pratinozik? Então saindo da sala verde, a gente já vai abrir novamente o mapa já vamos marcar a ruína mais próxima, onde tem um cartão amarelo, né? A sala amarela E aí a gente pode passar esse cartão amarelo Porém, essas ruínas é um pouco mais perigosa, né, Pratinozik? Elas são bem protegidas aí por guardas, tá? Já vou mostrar pra vocês agora Vou precisar então de um arco e flecha, já que eu não consegui na sala verde uma arma E como vocês podem ver, é bem protegido por guardas e também por um boss, tá? Um chefe aí que é muito poderoso Eu tô com a mochila cheia, não vou dar bobeira de ir lá com a minha mochila cheia Vou guardar aqui meu loot pra gente não perder todo esse loot aqui, né, bem? Não vou fazer platinagem Bom, o loot todo guardado aqui, agora a gente vai correndo pra lá Se caso eu morrer, não vou perder meu loot Vou perder somente o arco e flecha, né? O que não é muito importante, você quebra uma árvore e você faz outra Pra matar esses guardinhas aqui, ó Parece difícil, mas não é não, tá? Esse aqui você vem dar um tiro mesmo, você chama a atenção dele Ele vem correndo pra cima de você, você dá uma flechada ali aqui, ó Você fala, ó, viu bem? Pronto, já era Tem mais um só aqui Tentar acercar na cabeça que deve dar mais dano, né? Ó, 47 mais duas Epa, errei, bem Bom, tem que fazer platinagem, né? Não pode deixar muito bem, não pode ser verdade Tem que fazer platinagem Se não fazer platinagem, não é platina, né, bem? Entrando aqui dentro, você pode achar um computador que vai te dar uma senha Ou as alavancas, tá? O dois vai servir pela mesma finalidade Você pegar o luxo aqui do cofre, tá bom? Aqui você vai pegar o ember, geralmente vai vir um só Muito difícil vir dois, não sei quando depois Quando o servidor tá bem avançado Mas enfim, vamos fazer aqui então a sala amarela Pegando o cartãozinho vermelho E rezar pra que venha uma arma bala platina Sim, bem Já pegamos uma K47 troca Primeiro dia do servidor, viu? Acabou de começar, bem Já veio um arco e flecha, pessoal Ó, calça de ferro também Eu ia falar que perneira de ferro Mas perneira de ferro é meio estranho, né? Se não tem as caixinhas aqui, é bem difícil vir no tibó É muito difícil Mas tá bom demais Saindo daqui agora Vamos lá pegar o nosso loot E vamos triturar tudo isso daqui que a gente tem Chegando aqui já no trituradorzinho Vamos triturar tudo que a gente não vai precisar, tá? Vou deixar só o loot mais essencial mesmo Galera, não Não deixe na sua base aí Guardado na sua mochila, no caso A nossa base Loot que você não vai precisar Você pode ver aqui Eu deixei só o essencial mesmo Só que eu vou precisar agora Acabei de iniciar o servidor Não vou precisar de muita coisa Outra coisa Estratégia pra você fazer a sua base, tá? Isso aqui é uma base pequena Não é muito grande, tá? Mas é o suficiente pra guardar meu mochila Principalmente no começo do servidor Depois a gente aumenta aí E vai pra frente, tá bom? Farmando minério Eu sempre gosto de farmar 4k de minério de cada um No caso 4k de madeira 4k de pedra 4k de ferro E 4k de supor também Chegando aqui já coloco tudo pra queimar Eu sempre gosto de usar uma forcha só na base, tá galera? Mas como eu tô acabando de iniciar agora Então eu sempre uso duas ou três forchas Nesse caso que eu vou usar três Que eu farmei todos os minérios, tá bom? Então queimando esse daqui Depois eu quebro essas outras duas forchas E deixo somente duas aqui, tá bom? Agora aqui, ó Farmando o cartão É a maneira que eu gosto de iniciar o servidor Você consegue muito mais peça, tá? Principalmente porque você tritura tudo O que você tiver E você não precisa Você vai triturar tudo Vai conseguir muita peça Muito mais rápido que farmando rua, tá? Bom, agora eu vou pegar uma cela de cavalo aqui também Fabricar, né? Uma cela de cavalo E já vamos também dominar um cavalinho aqui, bem Vai de fininho, ó Vai abaixadinho pra ele não correr Pronto, domar Foi, só manter Pera aí Tá quase Mais um pouquinho, bem Mais um pouquinho Boa, conseguimos Agora já estamos de cavalo E agora vamos começar a procurar o PVPzinho, né, bem? Opa, já tem um platinho aqui, olha Oi, Platinho Tá me vendo aí, bem? Será que eu vou no Tramontinho? Ele tá só com flecha Oi, Platinho Ele tem que liberar de 19 anos Morreu, vou botar Tira o peito alto, bem Oi, bem? Ixi, coitado Eu tava só de flecha Ainda achei que ele tava com bastão Alguma coisinha Coitado O cavalo não tem nada a ver com a briga, né, mas Tá no meio do caminho de qualquer jeito Vamos lá Deixa o like no vídeo já, Platinho Opa, já tem outro platinho aqui, ó Tá achando que vai fugir Oxe Fiquei meio perdido aqui agora Vai, TTT Liberada, Liberada Tomou três Três, vinte e dois Vai lá, Platinho É três, Platinho Vai roubar seu loot, bem Corre, Platinho TTT Liberada, Liberada Tomou vinte e vinte e morreu Vou botar Olha como é que eu sou bonito Platinho Gostou do vídeo assim, bem? Deixa o like e completa no vídeo, viu, Platinho Ó, cartãozinho, mané Acabou de fazer a sala verde, galera Ô, louco Vai encher a mochila Já encheu Ai, meu Deus Vou jogar algumas coisas fora aqui Tinha que jogar Um monte de coisa fora ali Que eu não vou precisar Na verdade, foi isso que eu ia triturar, né Acho que eu vou pegar também Acho que tá bom já Mais comida Vambora, vambora Vambora Platinho tá cheio de comida já Acelera, bem, acelera Opa, pareceu outro platinho aqui Oi Tem liberada, tomou vinte e um Opa Ó o facãozinho Ó, trabalha, tá liberado Vou jogar a bosta Respeitou, ó, vai Nossa, eu não posso morrer pra esses boot Quer dizer, pra esses zumbis Eu não posso morrer Eu vou me transformar num zumbi Tá liberada, liberada Já pensou? Um platinho zumbi Tá liberada, amor É igual a bosta Meu Deus, e se gosta de uma flecha, viu Sei, não, viu, Platinho Você gosta de flecha, viu Bem Tá assistindo o vídeo aí, Platinho Deixa o like E ó, só agradece pelo Lucho Opa, deixa eu quebrar esse galãozinho aqui Porque eu posso passar aqui perto, né Uma vez ele volta Faz outra flecha ali Tá passando aqui perto Pra te andar só uma explodida, bem É, tchau e benção pro Lucho também Aproveitar pra fazer a noiva daqui também Ó, tô 108, dando a testa O que é isso? Não acaba nunca Isso aqui é mais fácil de... Melhor, né Você matar ele com arma Porque ele demora um pouquinho mais pra morrer Ele tem um nível de vida maior Defesa também Opa Liberada Epa, liberada Liberada Não Adianta bem Gente, você não vai levantar lá Pra chinóvel Ainda fiz a noiva na frente dele Pra ele lagar de cebola Ele é bom de mira Eu acho que tem outra pessoa aqui junto Não tem lógica Me acertou um tiro aqui antes Mas ele tava muito longe pra acertar Eu vou chegar mais perto ali, galera Porque eu tô meio lagado aqui, viu Opa Eu sabia que tinha outro Platinha safado Acelera Acelera bem Acelera muito Acelera 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 Meu Deus do céu Nossa senhora Cadê meu copo de café Cadê meu copo de café, Platinha Eu preciso de um café agora Pra acalmar as mentes Pra acabar os nervos, vem Nossa senhora Tem muito zumbi aqui dentro, galera O problema é que o outro Deve estar com um sniper De 4x, troca Ah, outro ali, ó Vou encher a vida aqui rapidinho Agora eu vou ruxar Acelera bem Acelera Olha ele Oi Tá me vendo aqui? Pra ti Vai perder seu loot Você tá liberado, tomou 21 Tá liberado, liberado, tomou 21 22 Vai pra bosta Tira minha peitosa, bem Francis Boy é o nome dele, viu Ô Francis Martin Você já perdeu seu loot hoje, bem Deixa o like no vídeo aí, viu Galera, lembrando Amanhã tem live lá no canal É secundário Canal de lives, tá Você é igual a falar no canal secundário, bem No canal de lives O link tá aqui na descrição do vídeo Então segue lá Amanhã tem live, bem Pronto, vamos embora pra base Ele vai se mutir logo Vou ter que aumentar a base Já também, galera Pra gente começar Guardar o loot, né Então já a gente vai tomar O famoso, bem A sala de cartão aqui Já fez, eu acho Ou não também Vamos dar uma olhada Ah, não fez não, ó Eu acho que ele tá vindo De outra sala de cartão Opa, chega mais perto O personagem morrendo de fome Morrendo de sede Eu já achei comido aqui também Vou comer isso aqui Já fica comido Lá é, né, bichão Pratina E você, Pratina Morreu de fome já o personagem? Hein, Pratina? Você levou a comida Pratina pro personagem Vamos, Pratina Você tá bom, bem Pronto, velho Eu vou avançar Minha bancada aqui Avançar não Deixa intermediário, né Níquel 2 Pronto, aqui agora A gente já pode aprender As coisas mais avançadas Vou upar a base inteira Aqui já pra pedra Pronto, agora pra upar pra ferro Eu vou usar o luxo da base Os platina, né Os escravos, né Bem Vou mostrar pra vocês Aqui a parte de dentro Da base Aqui eu deixo só as coisas Que eu vou triturar, tá, galera Não fico deixando muito misturado A base é pequenininha, né, tropa? Mas eu comecei no servidor O primeiro dia ainda Então já dá pra gente Passar o primeiro dia E no segundo dia A gente começa a aumentar a base Esse tipo de coisa assim Aqui eu deixo meu gabinetezinho Eu deixo o luxo aqui dentro, ó O luxo mais principal mesmo Uma arma, essas coisas assim Aí, ó Aqui eu deixo o luxo principal da base Ó, caiu um harddropzinho Acho que eu vou lá nesse drop pegar, galera Eu tô aqui no top 10, ó Backstrom, servo Tem um cara ali Que eu já joguei com ele, ó Vou dar um convite pra trás aí Bom, galera Cheguei aqui no dropzinho Tem um cara ali, ó Ó lá Ele tava brigando com ele Que já faz um tempo já, tropa Olha, já veio o MPX Que isso? MPX e vem e completa os itens Tô brigando com ele meio direto já, tropa Só que ele Eu chego perto dele Eu vou ruxando ele Ele vai tomando distância Ele tá de sniper, só De sniper e E de 4x, né Olha aí, lá Vou tentar dar um tiro nele aqui Ah Saiu bem na hora Pra tirar safado Opa Vou sair daqui, tropa Não, já tô ficando aqui, galera Trocando MVP com ele Porque ele fica correndo toda hora Opa Acelera Acelera bem, acelera Odei com esses bugzinhos Nossa, o bicho também é ruim de mira É, não dá pra trocar com ele Pro tropa Porque ele fica correndo Eu chego perto dele e sai correndo Ele fica tomando distância, né Porque ele tá de sniper Então não adianta ficar trocando com ele Eu não vou ficar perdendo tempo Vou levar esse loot embora Que eu ganho mais, né, bem? Eu não vou ficar perdendo tempo com ele, não Ó, tem outro patina aqui já, tropa Corre, bem? Eu tô liberando, liberando Eu tô com 17, 18 Corre pro tiro, ó Olha o boot correr atrás dele, ó Ele vai sair na janela, quer ver? Vai, vai, vai Vai sair na janela, na janela Olha lá, ele, ó, falei? Vai, vem, eu tô liberando Eu tô achando três, morre com a bosta Tira o play top, ó, bem É o Sérgio Sérgio? Pronto Tem outro aqui dentro, né Vou ver se eu consigo matar ele Ou se não é o mesmo, né Eu acho que deve ser o mesmo Deve ter voltado aqui já Ah, ah, olha o medroso, olha Ih, pra gente, você vai morrer Você acha que eu não tô ativendo aí, não, bem? Tenta, liberada, liberada, liberada Morre com a bosta Tira o play top, ó, bem Opa, vocês marcam, filho Você não cansa de perder luxo, não Pra Jinovski? Tem mais nada que tem Ver se não tem aqueles outros bootzinhos, né Bom, dessa vez Veio a alavanca aqui, tá, galera? Como eu falei pra vocês Às vezes pode vir um computadorzinho Com uma senha Ou pode vir a alavanca, tá? Os dois servem a mesma coisa Pegar o luxo do gabinete Só que quando você pega a alavanca Tem um tempozinho que você espera aqui, tá bom? Pegando isso aqui já era, velho É só fazer a saída de cartão amarelo agora E vamos embora Ver se não tem nada aqui Tem que cuidar com os snartos Que tem aqui também, galera Opa Ah, não morri de susto aqui, bem Bora Tomara que venha uma roupa de ferro agora, hein? Vem uma roupinha de ferro, já tô feita Tô com uma arma boa já Só falta roupa de ferro Pra gente começar a usar essas armas boas Ah, veio o perneiro de ferro Nossa, vem de novo atirando sozinho Atirando sem querer, na verdade, né? Espero que venha logo o servidorzinho de solo, né? Trope a gente jogar Vai ser bem legal É, não tem nada bom não, Trope Vou falar que não tem nada bom Vem o machado de steel, né? Bom, vamos embora Vou começar a farmar pra gente aumentar a nossa base E aumentar mais ainda, né? Tem os... Bom, galera, aqui é a nossa base, então Esse é o lotezinho A gente vai ficar por aqui E lembrando, Trope Amanhã tem vídeo novo, tá? 7 horas da manhã Amanhã eu vou postar o vídeo aqui 7 horas da manhã E 7 horas da noite Eu vou fazer live lá no canal Segundário Tá? O canal de lives O link tá aqui na descrição do vídeo, bem Então corre lá Segue o Alfa no canal Segundário também O canal de lives E eu espero vocês na live, tá bom, Pratinho Iversky? E é isso, bem O vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal Valeu e tchau, obrigado Fui! Valeu!